E balenar, que é as capoeiras, ó Ó Ó Hein? Caralho Fala, Luqueira, beleza, pai? E aí, Liceira? Dá um salve pro canal aí, pra galera aí Eu tô voltando pro canal, faz uns 3 semanas que eu não solto vídeo de novo Eu falo que eu vou voltar Daqui a pouco passa 3 semanas sem vídeo, mas... Vídeo novo tá chegando aí, galera Vídeo novo na área, Luqueira Já entra de voadora, já deixa aquele like, eu tô ligado Se não é de voadora, é dando murro E é isso aí, tamo junto Vamos começar aí mais um vídeo aí pro canal do Liceira aí, hoje aí Churrasquinho aqui em casa, os caras colou aí Quebrando um pouco essa, né, coisa ruim de corona Eu sei que tá difícil e tudo mais Mas, ah, vamo lá Vamo aí, tá com os mano aí, cabra macho, alveira Isso aí E é isso aí, Deus no comando, tamo junto Quebrar um pouco essa frieza dessa coronavírus aí Pra galera do canal Maromba na Gringa Aqui quem tá na voz é Moisés Diretamente do marco Direita autoral, pega tudo Chama Então, continue Se apresenta aí, seu Moisés O povo aí do canal já me conhece Não, mas tem gente que não conhece Porra Tem gente nova aí, né, canal As vezes eu chegando Senta o dedo no like, aqui é Ceará Na parada, diretamente dos estentes Tamo junto É, moleque Esse é o alveira que todo mundo conhece já há de tempos Barbuda agora Nossa, agora tá quarentena, né, velho? Daí tá parecendo os homens da caverna, né? Tá, velho, vida de homem de caverna mesmo tá parecendo, velho É, só em casa Só em casa Comendo e bebendo Sem treinar Eu tô sem treinar de famosa, né, velho? Nossa, é, você já parou antes Você vê problema de coluna, fudido Ficou um tempo sem treinar Aí Aí não é que volta Como aluga o quarto, né, velho? Não tem como Até dá pra treinar no quarto e tal Mas, ah, velho Ah, você já mudou? Não tem, né? Não Mas lá Ah, é lá é quarto Pode ficar É quarto, né, velho? Mas se Deus fizer isso tudo aí vai acabar, né, velho? Nós vai voltar de novo aí na atividade Com o canal e piso Então a galera chega chegando A galera pergunta vocês direto Fala que eu não quero Cadê eu não quero Fala, então, mano Às vezes o cabo Né, correria do dia a dia Mas é isso aí Como fala o Toguro Vídeo novo se iniciando mais uma vez Já viu quantas vezes eu falo no vídeo? Os Toguro acomete, velho Ah, mas é isso aí, então Já que ele tá Já que ele tá tocando No assunto que é Toguro, né Ele tava aqui comentando um pouquinho Quem acha de gravar Então falou Seria legal gravar um pouquinho Cada um acha da casa e tal Fiquei sabendo que até a mulher do Luquinha Agora acompanha o Toguro, né? Acompanha A gente tava aqui acompanhada E o Toguro aí também e tal Então eu chego em casa aí Do trabalho e tal E tamo acompanhando a Casa Maromba Aí os caras soltando pipa aí É, da hora E tal As meninas agora aí também Aí, né? Agora deu mais hip-hop e tal Você assiste por causa das pipa, né, Luquinha? Eu assisto por causa das linhas de pipa que tem Você assiste por causa da pipa Ou por causa das rabiolas? Mano, é mais por causa do treinamento lá mesmo, sabe? Não, as rabiolas da pipa, velho Eu tô falando de pipa Você curte mais a pipa ou a rabiola? Tá ligado, né, velho Eu não aguento Eu não aguento Eu não aguento Os caras são fodas, né? Mas aí, então Eu vou entrevistar primeiro nosso amigo aqui O que você acha da Casa Maromba lá, mano? Você me viu Você assistiu os vídeos que eu tava lá? Com certeza, meu, velho Estão lhe seguindo aqui Desde o começo que você Que eu lhe conheci Lá naquela padaria Lá naquela padaria Onde você se conheceu, né? É na padaria, pô É na padaria Na hora que eu vi ele, eu disse Eita, acaba um monte de cara aí Aí o cara é tão humilde que ele disse Ei, eu vim tu treinando lá na academia, meu irmão Vamos treinar com a gente Aí eu já colei junto, né? Vai ficar maramba também Mas estamos na atividade aí Esse moleque tem uma genética do caramba Alguém faz uns quatro O que é aquilo lá que você tá fazendo aquele dia? Você mandou um vídeo pra nós Talvez chorou, né? Olacha, cracker Ovo Ali é aquela Que mais? Como é que é? Ali é Como é que chama? Ele e o que? Então aí, agora namorou mesmo Tua mulher que tá acompanhando, velho? Que da hora Ela e eu, né? Na verdade Mas o que você acha lá? O que você acha da galera que tá lá? O que a Casa soma pro esporte? Soma ou não soma? O que você acha? Eu acho que a Casa tem somado bastante Tem enfatizado bem A saúde Mas o esporte Longe das drogas, né? O principal Passar de uma mensagem boa Do esporte Que é uma A esporte, né? Que é a musculação O treino Tem a galera engraçada também É, entretenimento Que diverte Entretenimento Tem as meninas, né? Que faz o Que é o que todo mundo gosta Realmente de ver Também, né? Mas eu acho que tem sido bem legal O que o Toguro tem feito lá Tem ajudado bastante gente Tem, sabe assim? Tem crescido bem Né? Como pessoa também Sim, isso Exatamente Foi o que a gente tava falando aqui, né mano? Porque a gente realmente Pra ter público A gente Realmente observa bem Pra ver se compensa A gente perder o tempo Da gente vendo isso Eu acho que Realmente ele tem Passado um bom contexto Pra gente Tem melhorado Tem ajudado bastante gente Né? Principalmente por Não só na área Da musculação, né? Ajudado muito Ajudado bastante gente Digital influência Do dia a dia, né? Que não é fácil Tá lá ajudando os caras Da música lá Do funk e tal Então tá ajudando toda a galera Tá ajudando Tá enfatizando geral É, a galera Às vezes fica falando Pegando o pé dele e tal Mas Todo mundo erra Todo mundo tem seus erros Às vezes é falar coisa que não deve Eu também concordo Tem coisa que eu não concordo Que fala Mas Enfim Todo mundo erra Quem não fala merda Eu já falei Luqueira já falou Isso é normal Faz parte, né? Porque eu acho que Falando merda Você reconhecer seu erro E mudar É, eu acho que Nada é melhor Do que você ver O que você tá errando Porque quando as pessoas Começam a falar alguma coisa Que alguma coisa Não tá certa Sim Então eu acho que É procurar Melhorar No que você erra E Seguir pra frente Você vê Tem crescido Tá Dois milhões É, mãe Tá Cresceu pra caralho Desde aquela vez Que ele veio aqui, né? É Então eu acho que Tá legal E eu acho que Tem que continuar Com as meninas lá Colocando até mais meninas Se puder Convocar a seleção Uma nova seleção Se tiver como fazer Mais quartos pra cima Pra colocar mais Mais gente É, eu acho que Seria mais legal também Mas Tá bom Continua assim mesmo Coloca mais velho É isso aí E aí, Alves? Você não acompanha muito Mas você tá ligado Mais ou menos Como é que funciona Eu acompanho um pouco, né? Assim Não direto, né? Mas Desde a primeira vez Que eu conheci ele Se eu for Analisar de lá Pra cá, né? Eu vi que ele evoluiu Bastante É verdade Falou tudo Tá ligado? Ele evoluiu bastante Que ele Como pessoa Não só como Vamos dizer que ele se evoluiu Como um homem Ele amadureceu bem, né? Hoje em dia No meu ponto de vista, né? Mas Acho que ele tá Mandando bem, velho Tá ajudando lá As pessoas lá Tá fazendo a parte dele Tá bem, né? Levando esporte Levando Crescendo E no geral, né? Não só esporte No geral Não só na maromba Mas é igual No funk Que você falou De digital fluência Na parte de carro também Que eu acho da hora Uma coisa que ele faz lá Também Que eu Divulgo tudo No geral Acaba todo mundo crescendo No geral Ele acho que ele ajuda Ele ajuda Um pouquinho Cada Cada um Cada parte ali Do esporte Da música Carro Que mais Outra Vamos supor Aí Ele mostra tudo lá, né? A casa lá Que, né, velho Desde quando ele começou Tanto que já evoluiu lá Ninguém botava fé no começo ali É Muita coisa, velho Muita coisa Acho que ele é O que eu gosto também Que é solta a pipa Lá no terraço Mano Se eu tivesse aí Na tua área Eu ia mandar Na casa maromba, mano Ó Vixe, você tá fudido, mano Você ia cortar ele na mão? Eu ia parar Não ia cortar na mão, né? Tá ligado Que é o seguinte Cê manda De pipa? O bagulho Eu ia fazer uns paulistas Aí, ó Isso aí ia ver só aqui, ó Não, você manjava mesmo Pra caralho? É, velho Não, eu também soltei muita pipa Mas Eu não era que Profício, não Mas eu soltei muita pipa Eu fiz Fazia pipa Fazia rabiola Fazia tudo Mas, é E você Você soltava pipa também? Lá no Ceará Era só Era 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 só Era só Era só Faca usada Só Faca usada? É, bichinha Seu cara mesmo Acho que você Só corria mais atrás Pra pegar a pipa, viu? Eu pegava Botava os cabas aqui Torava e ia parar Os cabas ficavam Mas é isso aí Resumindo, é isso mesmo É, mano Caso ela tem Fechando com chave de ouro aí Sabadão Uma churrascada Porque Realmente Tá difícil tudo aí, né? Tá todo mundo em quarentena A gente também tá respeitando Mas hoje a gente reuniu Um pouquinho pra dar uma quebrada Pra trocar uma ideia Já vai fazer É, porque Tá difícil Eu já não vi o Luiz Se encontrava Fazio tempão Que eu não encontrava O Luqueira fazia um mês Treinou a última vez Juntas Treinou a última vez Bom, vira Então faz tempo Eu já tenho a cara, né? Eu tenho a cara Essa galera Eu te vi ali na língua É foda, né? Foda, né, velho? Esse negócio de ficar em casa, né? Cada hora Ela nunca sempre Você tá do mesmo jeito, velho Tipo, ela vai girando Igual o mundo, velho Uma hora você tá Você tem que trabalhar Até mais tarde Não dá pra você ir na academia Tem dia que também Não dá pra você ir Tem dia que já dá pra você ir Tem estado que você trabalha Tem estado que você não trabalha Então, velho Você tem que ir dançando Conforme a música vai tocando, né? É bem por aí, né? Mas, enfim Mas sempre É, velho Nossa, se ficar dentro de casa Eu já tô pirando já Foda, velho Nossa senhora Também tem dia que eu levanto assim Que fala Nossa, mais um dia, né, velho Aí eu olho para as quatro paredes O que eu vou fazer? Olha os meus planos, velho Não, olha como é que eu tava agora Não, te juro A galera vai rachar agora Programação Programar meu dia O que eu ia fazer? Dentro de casa, né? Foi o dia do caralho O que eu vou fazer de manhã? Acordar, tomar café Dez horas tem live de não sei quem No Instagram Eu tava vendo a Anitta treinar, velho Olha pra você ver Anitta treinar A outra lá Que era bailarina do Faustão Lá, a Lime Vendo live de Kelly Kiko Conversando com outra mulher Olha o nível que faz a gente chegar É isso aí, velho Aí tinha o Porchat à noite Então o Porchat é da hora Porchat é que passa, né? E tava umas lives da hora dele lá Mas é isso que eu tava fazendo, velho Live de... Eu já tava meio que já trocando à noite pelo dia, velho Tá ligado? Eu já tava ficando acordado à noite Eu já dormi pra outras vezes aí de madrugada também Tá doido, velho Não, porque... Tem, não Mano É... É tenso É tenso, é tenso E esse aqui então assistiu muito X-Video nessa época agora? X-Video, né? Véi, você tem cara de X-Video Você tem cara de aqueles caras que bate 10 punhetos por dia fácil Você tá doido Easy, easy, viu? Você tá perdendo uma cara de punheteiro, velho Não, tem não Tem não? Olha lá, botou teu óculos Cara de punheteiro do caralho Acabou tudo É isso aí, galera Xosquinha Só trocamos uma ideia aqui Falando um pouquinho o que cada um acha Olha que visão gostoso Eu quero comprar um caiaque no verão agora Dar um rolezão lá pra frente E tem umas ilhas ali que é da hora E é isso O que eu acho da casa também Estive lá e foi o que o cara falou ali Resumindo, né? Eu acho que dá bastante oportunidade pra galera E também acho que infelizmente tem pessoas que estão lá Que não dão o valor necessário As pessoas saem e falam mal E outras que estão lá há muito tempo Eu vi que o pessoal às vezes não dá valor Não dá valor Tipo, mano, cuidar da casa Sabe? O Toguro gastou muita grana lá Enfim Cara, manter limpinha a casa Lavar as louças Lavar roupa Deixar as coisas no quarto Tudo organizado O que eu vi foi muita bagunça Que hoje estão pegando no pé lá Estão melhorando Então Acho que o pessoal tem que dar valor Quem tá lá na casa, cara Que realmente é uma porta A porta pra você crescer, cara Em todas as áreas Então aproveite você que tá aí na casa É o que eu acho E isso é só dando opinião O que a gente acha da casa maronda Então aproveite É isso que eu acho Dá mais valor a quem tá aí na casa Neguinho lá não quer fazer porra nenhuma Então acho que é só isso A organização na casa Que tem tudo pra Agora aumentou ainda, né? 2.0 aí E eu tenho certeza que muitas pessoas vão passar ali Muitas pessoas vão crescer E quem souber aproveitar a oportunidade Aí os caras acham que não botaram o pé na minha maquininha Falou, deixa eu ver essa Coisinha aí Boa, né, Alveira? Pesadilha, dá pra colocar mais ainda Isso Curtiu, cara? Top Pega, né? Araxo Araxo Loqueira, velho Bicho, tá trabalhando ainda, né? O único que tá trabalhando direto ainda Tá treinando em casa Tá treinando em casa 2, 3 vezes na semana Tá mantendo bem, velho Tá bom, velho Também o bicho come que não é um leão Tô morrendo muito assim O mais importante é faz bem Ele come Já comeu mais 2kg de carne Bota mais 1kg ali pra comer Esse bicho come, galera Pizza Toda semana eu vejo pizza Toda hora lá no teu store Faz 3, 4 Você vai ver o bagulho Começa queimar, velho A gente queima diferente, velho É Tensional é diferente Porque você faz vagar É igual, ó Quando você tá lá na máquina Na academia mesmo Lá Que tá com piso lá Ok, essa também é um piso Só claro, é diferente Sim, mas é tensional, né? Não tem carga É Bora Lá no peito, filho Puxa mesmo Esmaga lá embaixo Você segura dois Segura a volta Vai Puxa de uma vez, não Aproveita a tensão Não puxa de uma vez Tem que ir puxando mesmo Até empa Isso Aproveita a tensão Esse não é puxar Esse não é pauleiro Igual se fosse o peso Puxa, puxa, puxa Atenção Você tem que trabalhar contra ela Tem que usar ela Isso Bora Os caras de churrasco Vem e foi pra treino Agora Esse que já fez Agachamento Costa, o outro ali Mandando peito E a outra aqui dormindo Não, já fiz peito Tô fazendo back day agora Pega a visão agora Back day, back day Esse moleque é brabo, velho Genética da porra Olha aí Não, vira aí Mostra aí Olha o shape desse moleque, galera Sem treinar quanto tempo? Meses, né? Vira de frente De frente Manda a porra aí De mês, hein? Após me cair Duplo bíceps Não é que tá shape Não, e quanto tempo você treinar, fala aí Em, acho, cinco meses Dezoito anos, dezenove Vinte, fez vinte, né? E a perna, e a perna? Eu pirei com a perna, velho Perna sem treinar a perna Ah, perna, é, vai lá Vira de frente Fibra azul, hein? Vai, manda o duplo Pra fazer o A foto de capa Olha o Vira, olha pra cara Tipo assim, pirando com o shape dele Da hora Vamos lá Quero ver chama Quero ver a chance Chamar isso aí pra baixo E o bicho tem força É, tem força Mas não vai não Tem que segurar ele Que eu não consigo Encostar no peito Treino Treinão Já vem Já vai lá uma série Já manda uma proteína Já manda um BCAA Já toma aí um creatino com BCAA Aí vai lá Manda outra série Volta Repete o processo Aí fica maramba, hein, velho Esse é o segredo Cada série Tem que comer aí Entre cada série Entre cada quinze Você come dois pedacinhos Molha a boca Aí sim Esse é o segredo, galera Ó, vai lá Que você tem que comer, mano Agora a cada série Você tem que comer Trinta gramas de proteína BCAA lá depois Aí volta pro treino E aí você tá chorando aí Fala pra galera aí O que você achou, velho Olhando isso parece Você vê Pelo Instagram Pelo quanto você viu Pelo Instagram Não parece Sei lá que é as coisas Não, é Fala aí Dá pra brigar bastante Com o peso, velho É É É É de vergonha, ó Ixi Aí já inverte aqui, ó Pra dar um bilhinho pra trás Vai cair o peso lá Segura aí, velho Vai cair Tô te falando, velho Vai cair, velho Segura aí, velho Segura aí, velho Mentira, velho Olha isso, galera Quase que eu descalço Olha aqui Mentira, cara Isso aí, treino em casa aí Zoeira Já demos risada Já trocou ideia Sobre a casa, uma droga Mostrando pra vocês Como é que tá Essa doideira aí Aqui, ninguém trabalhando Só ele, trabalhando Ninguém saia de casa Então, hoje a gente resolveu Se encontrar Fazer um churrasco aqui Matar saudades dos amigos E é muito bom Porque, ó Já faz um mês Que eu tô só dentro de casa Só assistindo o live Como eu falei pra vocês Tem hora que pira a cabeça, cara Tem hora que dá desespero, velho Isso aí Visor aqui é louco, né, velho Gostoso, cara Dá pra fazer churrasco lá embaixo também, galera Eu posso usar lá também Posso botar um jet ski ali Um jet ski Só falta dinheiro Mas aí vai colocar Sem trabalhar, hein, velho Isso aí O que é isso? Tá muito viado, hein? Tá veado, ó Tá veado? Tá muito veado, cara Olha que viadão Aí sabe, hein, pai Eu virei um frango O bicho aumentou Fez bem pra você Ah, galera Eu não comentei com vocês ainda Depois eu vou fazer Um próximo vídeo Falando com vocês Sobre o vírus, né Sobre o corona Eu peguei E não tinha falado pra ninguém Que eu não tinha falado ainda Na rede social Porque eu queria que minha mãe Ficasse sabendo lá no Brasil Minha família Pra não preocupar eles lá E depois eu vou falar um pouco Sobre tudo que eu senti E é isso aí Fazer um próximo vídeo Bora, Alvino Segura Eu não vou conseguir fazer, galera Minha lombar tá zoada Não sei tanto ficar em casa Só dormindo Tirei minha lombar dormindo Ou foi no último treino de perna Que eu fiz aqui em casa Aqui na loja aqui Que eu fiz o posterior Fiz o stiff E eu acho que Pegou Na hora eu não senti nada Mas provavelmente foi por isso Bora Bora Isso, esmaga aqui Bora Isso, esmaga Aqui, galera Tem que Bem devagar Bem slow motion Pra baixo e pra cima Trabalhar mesmo Usar a tensão Porque se você fizer muito rápido Não dá a mesma Não dá aquela tensão Dá aquele Vai, cabra Vamos Dá aquele movimento elástico Aí não rola Vai Morreu, morreu Invertiu 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 Inverteu, vai lá Esmagou Bem embaixo Isso, segurou Um, dois Lá embaixo Tem aqui embaixo Segurou Agora esmagou Só vai segurar Um, dois Bora Olha lá Viu mesmo Põe mais na ponta Eu gosto de fazer aqui E eu Você manjava mesmo Você fazia uns Umas manobras Só Fazer uns triks Na hora É Pode criar Eu desci, amor Eu tento um videozinho Lá no YouTube Eu desci uns mortos, tá ligado Mas sim Fazer manobras Eu fazia só É Oli Que chama esse, né É, então Esse Como que chama A galera Falava Oli Air Oli Air Ah, oli é No ar Nossa, velho Não dá não Muito tempo Sem andar Muitos anos É, mas Ferruja, né Mas ainda faz Imagina se você pegar todo dia Eu vi um video lá Depois você me manda um video Que eu vou colocar um pouquinho no canal Aqui você andando Nossa, que vídeo faz 11 anos Cara, fiz uns manobras muito loucos Não sabia que você chegou a andar no que nível, não Não é Chegou a andar pronto Achei que ele só andava É, achei que só faz igual eu Achei que eu andava Sozinho Andava só Faz aí É, aí eu andando Vai lá Eu andava desse jeito Isso aí pra mim é andar de skate Agora não viram fazer os manobras loucos Manda aquele video lá Que eu vou colocar um pedacinho Pois é, eu mando pra você O amigo meu é aqui Ainda pra você ver Ele começou e falou Ah, eu vou fazer um negócio de canal Foi nessa época que começou o YouTube Ah, é? Que da hora Eu vou fazer um canal Eu falei, rapaz, demorou Falei, vamos fazer uns videos lá 11 anos atrás 11 anos atrás Você tinha quantos anos? 20 e poucos 21 lá 21 É, você andava bem, velho O que a galera vai ver no video depois Não dava pra brincar Não dava pra brincar O famoso Alvo Era o Alvo Alvo, não Ele ia pôr Alves, né Alves, né Ele apoia Alves Ele errou Aí ele pôs Alvo Ah, achei que ia se chamar de Alvo Não, não Antes sim, velho Bacana Eu vi que ele mandou também, ó Mas lembrando Você veio muito bom Eu falei, nossa, é Aquela época Ah, gostoso, né, velho Que época mais gostosa Nossa, massa A gente fazia de tudo, né Na nossa época Porque a galera tentou tudo Jogava bola Andei de skate Trolinho Trolinho Tudo, velho Tudo suspeitinho Arrancava a cabeça do dedão Joga na rua Joga na rua Bicicleta Fazia umas rampas Pulava Fazia as rampas Aquelas ruas de botelhos Que não eram nem terminadas Ele era de Pedregulho Era pedregulho, mano Lembra um dia eu rampei em cima Rampei E caí no estímulo da quepedura O joelhão, velho Arrancou tudo Tudo Patins É E caiu no meio do moto Patins, você andou? Arrancava a cabeça do dedo No... Eu não ranquinho muito, não, Paulo Aí eu preferi mais skate Andei também Patins Patins? Capoeira Capoeira Olha o carro Já viu a capoeira E o mortal Saiu ou não? Aqui não tem negócio de Mandar o mortal De balenar Aqui é as capoeiras Olha Caralho E o mortal Você não vira mais não Você é fraco Caralho Vai Você é louco Moleque Fácil assim Vamos embora Fala aí, galera Valeu aí Tamo junto Foi bom o sabadão aí Da hora Valeu, velho Sabadão É nóis do que? Valeu aí Tamo junto Maroma na gringa Maroma na gringa É nóis Sabadão tem mais É nóis Tamo junto Valeu, galera Valeu